Direto da Academia de Polícia de São Paulo, estou aqui com o policial do BOPE de Brasília e lutador do UFC, Paulo Thiago. E aí Paulo, qual que é a missão de hoje, hein? A missão hoje é, a gente está fazendo um treinamento aqui com o GER, o Grupo Especial de Resgate da Polícia Civil de São Paulo. A gente está fazendo um intercâmbio de conhecimentos e hoje a gente vai fazer um rapel tático lá do prédio da garagem da Polícia Civil de São Paulo. E depois a gente vai no stand virtual, que é um equipamento novo que a polícia adquiriu e que é o mais moderno do Brasil. E depois vamos para o stand de tiro testar novos armamentos aí. Então, só missão legal. Vambora! Caveira! Ó o rapel! vamos lá! Mais um, mais um! Vai matar o homem! Viva ele aqui, ó o tempo! Venshou! A bicicleta tá fã só na primeira! Eu não imagino. Vai mais cadenciado. Vai, vai. Esquerda e direita. Sinistra. Sinistra. Não é não? A madeira, não é? Música Bom, indo pra mais uma bateria aqui de operações táticas. Na presa civil de São Paulo com o Paulo Thiago. O pessoal aqui doa tudo o que é, né? Cássica grossa. Pisando. Né, Cássico? É isso. Deslocamento físico. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Música e o fuzil de assalto 762. Não são armas para iniciantes, com certeza. Não. São armas de uso tático para policiais já acima da média. Vambora? Vambora, caveira. Estem! Tocorienta. Tocque de Tocque de Soca na cadeira! Bom pessoal, é isso aí, ficamos por aqui esse dia de treinamento junto com o Paulo Thiago Em parceria com a Polícia Civil de São Paulo, muito obrigada Cássio, Kaique, nossos instrutores de hoje E para finalizar, seu recado Bom, meu recado aí, quero deixar um abraço aí a todos os meus fãs, fãs do UFC Quero deixar um abraço aí também aos amigos da Polícia Civil aqui de São Paulo, do GER Um abraço aí também para a galera da equipe Bad Boy, todo mundo aí Isso aí, valeu! Caveira! Caveira!